O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eita! Ô, louco! Rebeca! Rebeca loucona, velho! Ai, que louco! Nossa, velho! Salve, galera! Eu sou o Renan! E aqui é o Mateus! Vamos assistir ao episódio 8 de Cyberpunk, Edge Runners! Mercenários! E, pelo último episódio, o menino não tá bruto, hein? Pô, cara! Tá grande, tá grande! Tá no shape! Tá no shape! Mecânico, ele tá no shape! Nossa, então, mano! Mostrou ele lá inteiro agora! Cibershape! Ciborgado! É, tá tudo ciborgado agora! Ciborgado! Ciborgado! Ciborgado é fã! O menino trocou o corpo inteiro, rapaz! É, ele só tá com a cabeça dele, eu acho, né? E agora, aparentemente, ele é o líder do Cyberpunk, né? É o que me pareceu! A Rebeca tá, acho que ele tá tendo um crush nisso! E a... Ele tá caúto lá! É! Só que ela tá escondida! E aí, mostrou um pouco mais o passado da Lucy também, né? Porque ela... Ah, é verdade! Positiva lá! Ele foi tenso o passado dela! E aí, no final do episódio, tava ela ali... Matando o maluco! Caçando quem tava caçando o David! Exatamente! E o David foi lá com o Faraday! Fazer um esquema lá! Uma missão ali! É, que ele falou agora de uma nova empresa que que é a Militech! Que ele comenta lá! Bora então! Bora! Vamos ver o que vai dar! Esse aí vai ver o Faraday! Dá o play! E aí! Fique! Nossa, aí era a saca, né? Olha o logo lá! Deixa a menina por tipo! Nossa, me lembrou a copa dele! É, o cara cachorro aqui lá na sua carteira! É verdade! Sai de férias, mãe! Veja bem, né? É! Mas Sargento, então eu só queria pedir pro senhor publicar aí no boletim pra poder tirar as férias! Soldado Paulo, quem quer rir? Tem que fazer rir! Você quer rir, Pantoni? Entendeu? Fazer rir? Tem que fazer rir! Exato! É ou não é? 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 Ah, isso me lembrou a cabeça! Venex! Só vai abrir a minha frente! É um lugar de trabalho maldito, né velho! Tá de escuro! Não sei lá! Ah, mas tá vendo? Quando eu fui embora, ela paga lá! Parece uma Umbrella Corporation! Parece uma Umbrella! Parece uma Umbrella! Olha lá! Dá pra fazer Residente aí! Já é muito ruim! É ou não é? É ou não é? Loco! David? É o David? Nossa! Explodiu a cabeça do maluco! Ele tá ficando meio doidão! Então! Doidão? Meu, Samanus! Será que ele matou ela? É ou não é? Loco mano! O cara tá indo pro lado negro da Força! Você perdeu por um minuto. Alguém abraça o Jammer? Hum, a conexão estava se tornando. É estranho. Por que ele fez isso aí, mano? Você viu que ele falou que ele se pergou? Matou o diretor ali, enfim. Mas será que ele virou um assassino agora? Será que ele tem controle dele? E ele não sabe? Você viu que ele falou que ele se pergou? É o que a gente até questionou no episódio anterior, se... Eu acho que você comentou se ele era bonzinho. Eu até falei, ele é um mercenário. A gente não sabe se ele trabalha... Mas até então ele era bonzinho. Ele não iria matar gente inocente, né? Ah, ele não tinha cometido nenhum crime assim... Mediondo, né? Vamos dizer assim, porque... Sequestro... Exato, exato. Rouba, essas coisas, ele tinha feito. Matar, acho que não tinha feito. Então ele tinha matado, entre aspas, quem tentou matar ele. Ele estava se defendendo, que era o cara que estava mijando lá, que matou o Pilar. Ah sim, mas ele matou... E os motoqueiros lá, né? Ele quase matou a Lúcio, rapaz. Ah, os motoqueiros. É, mas os motoqueiros estavam atraídos. Mas ele matou o bandido. Exatamente. E nem foi ele que matou. É, foi natureza, né? É, foi o caminhão e o... Atari. Aquele cara morreu, ele deu pó, né? É, o Domênios. Não pareceu. Uma produção aqui. Olha isso, os oitos aqui em inglês. Alô, vocês viram o que está lá? É, vamos dar um... Vamos mostrar pra eles quem manda e... Como funciona essa cidade. Vi! Nossa, véi! É, vai dar um aviso. Você acha que é só você que... É. Que faz essas coisas. Olha! Essa turma do Morriga! Não parece que eu pensei, mano. Nossa! Ah! Os trapalhões ali. Olha! A bala! É o cara do Guardiões da Galáxia, olha lá. Angelina Jolie lá, mano. Que filme que faz curva lá. Procurado, mano. Verdade. Nossa, balas, viu, fi? Lembrou a flechinha do rapaz? Nossa, o cara já estava lá em cima. Nossa, o rapaz fugia... Um ninja, filho. É, o Farmer? É? Quase ele fugiu. Ah, eu achei que ele estava falando com o Dave e o pessoal. É, não é? Falar com a Militec. É. Eu achei que eles estavam aí dentro desse veículo. Parece que eles estão... A Militec está patrocinando. É, está financiando o cara. É, não. Mas então ele também é um... Um subordinador, né? Então, ele é um mediador da parada. É. Olha lá. Ah, cheguei às vezes. Pra que que serve os olhos? Eu tenho só. Agora a galera contra o Taku. O cara está negociando o cara da faca. O CYBERSKELETIN. É um tema delicado. O CYBERSKELETIN. O CYBERSKELETIN. O CYBERSKELETIN. O CYBERSKELETIN. O CYBERSKELETIN. Mas o mau cargo é... Quem paga ele dá informação. Hum. Parece que você não acha nem a tila do CYBERSKELETIN. Quem, de repente, vai dar a compensação que o Melitec te desigualmente desigui. Um milion legal por trazer o jogador em uma lia. E aí, o CYBERSKELETIN. Hum. 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 Ele vai querer trair o negado. Aham. Mas será que ele sabe que é Lucy? Acho que não, né? Pode ser que ele desconfia. Oxi. Tô pra me der. Meu Deus. Olá, Lúcia. Eita. Ô, louco! Que louca! Rebeca! Rebeca loucona, velho! Que louca! Nossa, velho! Cara, então... Eita. Vai bichar. Filhando corpos, hein? Nossa! Caramba, velho! Como, filho? É, então. Ganhando bônus. O corpo não deixa nem cair no chão. Então deve. É, né? Tem que entrar nu, porque a roupa não entra. Mano, esses caras estranhos, hein? Ih, ó, tá... A segurança da rede? Boa segurança da rede? Boa segurança da rede? Boa segurança da rede? É, ó. Ela tá invadindo alguma rede. É, ela falou desse lugar ali, que é uma rede antiga lá. Ah, vai contar a história que aconteceu. Hum? Não, não, não! Espera! Olô! Foi ele mesmo, velho! Nossa senhora! Ô, louco! Tá sonhando? Que isso, véi? Aconteceu naquela visão dele. É. Que o cara... O Jimmy mexeu com ele lá. Ô, como serviu isso mesmo. Não. Foi a visão dele, hein? É, ele tá enlouquecendo, né, velho. É, ele tá enlouquecendo, né, velho? Ai, do nada, velho. Eu acho que é o que a... É o que a Rebeca falou, mano. É o que a Rebeca falou, mano. Nossa, o Corlomo tá mexendo com a cabeça dele. É, tá ficando um louco. Então, filho. Nossa, matou a mina, mano. Que filho dela. Ela tava pedindo... Ó, o que que ela tava pedindo ali, velho? Férias. Só de sangue, cara. Ela tava pedindo férias. Mano, ele nem usa mais, né, o... O sangue? É. Cara, ele usou no episódio anterior lá. Foi uma da hora. Ah, é, é. Olha lá, o medicânico, velho. É. Hum, quer dizer, tá acostumado, velho. A galera vai lá, tem um top de Chrome pra ficar mais fodão, pra perseguir o sonho e tal. Não, velho. Ei. Não é bom, filho. Ih, ele quer afastar ela, velho. Talvez, nós devemos... Você sabe... A gente tem um louco com ela, velho. Você louco? Isso não é o que eu quero! Acabou, velho. Ela foi atacada? Acharam ela? Acharam ela. Desculpa, David. Eu só... Eu tenho que ir. O cara foi terminar e ela terminou antes. É. Eu realmente preciso. Ela tá fazendo pra proteger eles, né? Sim. Só pode, né? Sim. Não, velho. Não, velho. Por favor, fique para mim. Nossa, mano. Mano, tipo assim... Em um anime, eu acho que é a melhor relação do casal que já vive. É muito bem feita, mano. Ela gosta dela. É, eu acho. Ai, o carinha. Ela tava procurando lá. É, mas o cara tá de roupa, mano. Mas deve ser uma armadilha, mano. Nossa, né? Olha lá. Olha a saia, né? Olha lá, o cara do Terminador. Ah, pegou ela, filho. Pegaram ela. Agora ele vai achar a Galfa embora, né? Nossa, ele podia ter seguido ela. Nossa. Nossa. Guarda. Estran. Magnificent World. Falou, velho. Ela mesmo falou pra não confiar em ninguém, mano. Nossa, mas ela tava se falando no começo do episódio, velho. Que traíra, mano. Nossa, que vacila, hein? Nossa. Que UI, maldito. Maldito, que UI, velho. Vamos ver se ela não tá fazendo isso pra proteger a Lucy também, né? Vai morrer todo mundo mesmo. Vai morrer todo mundo mesmo. Vai morrer todo mundo. Vai morrer, mano. Vai sobrar ninguém. Vai sobrar ninguém pra contar a história. Ai, velho. Vai sobrar o Medicânico lá. Vai sobrar a Rebeca, filho. Rebeca e médico. Medicânico. Só o médico, velho. E o Falco, o rapaz do bigode lá atrás, filho? Eu acho que ele vai morrer também. Pode ser. Tá aqui lá a vida, rapaz. Alguém vai ficar enlouquecendo, filho. Eu acho que ele achou que ele era muito especial por ter aguentado o Sandivista. E o cara se lotou de Chrome num período de tempo muito curto, mano. Ele viciou mesmo, né? De fora, de plantas, né? Não, então. Ele plantou de tudo num período muito curto. É, ele viciou, né, mano? Mas tipo assim, acho que muito trauma, né? Na vida dele, a mãe dele, o Mane. Ele já tava se fudendo faz tempo. É, o que ele falou? Ele tinha... Tinha cabeça, cara. Ele queria aguentar as responsabilidades que ele tinha, né? De proteger todo mundo e tal. De fazer as paradas. Eu não lembro o quê que ele... Ele falou que ele prometeu alguma coisa pro Mane. Você lembra o quê? O Mane é pra mãe dele, mas... Você acha que ele... Será que ele protegeu o Cider Punch? Não acho que não. É, deve ter falado alguma coisa, mas eu não lembro. Se alguém lembrar aí, coloca aí nos comentários aí. Se existe, meu irmão. Eu acho que... Essa promessa aí. Rapaziada, já deixa então um comentário aí falando sobre o oitavo episódio do Cyberpunk. Já se inscreve no canal. Deixa um like nesse vídeo que ajuda muito a gente. Segue a gente lá no Insta, ó. Arroba Antena do Mobril. E no próximo vídeo a gente tá junto aí. Até mais. Fechou? Abraço. Sanda vista.